Minha estranha loucura Minha estranha loucura é tentar desculpar o que não tem desculpa É trazendo-te os erros de um motivo qualquer, a razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr por teus braços quando acaba uma briga Te dá sempre razão é assumir o papel de culpar a tua bandida Vem, vem você me humilhar, eu não canto qualquer, dependente total do teu jeito Vou dizer, minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você Eu isso que paguei, um preço por te amar demais Enquanto pra você, fui tanto fez ou tanto faz Não aguanto pouco a pouco, me perdo sem saber Eu quando vou embora, o que será que vai fazer Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim Vai ter testes, esconder coração, sente falta de mim Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai ter testes, esconder coração, vai doer Sente falta de mim Minha estranha loucura é correr por teus braços quando acaba uma briga Te dá sempre razão é assumir o papel de culpar a tua bandida Vem, vem você me humilhar, eu não canto qualquer, dependente total do teu jeito Vou dizer, minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor é você Eu isso que paguei, é um preço por te amar demais Enquanto pra você, fui tanto fez ou tanto faz Marroando pouco a pouco, me perdo sem saber Eu quando vou embora, o que será que vai fazer Vai sentir falta de mim, sentir falta de mim Vai ter testes, esconder coração, vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Vai ter testes, esconder coração, vai doer Sente falta de mim Sente falta de mim Obrigada 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 Obrigada